Olá, meu nome é Jorge Noda e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, como manter firme a nossa fé no ambiente acadêmico. Vamos estar juntos refletindo sobre esse assunto. O ideal seria que o ambiente acadêmico fosse um lugar onde as ideias pudessem ser discutidas livremente, que as diversas perspectivas, tradições e credos pudessem estar ali presentes de uma forma respeitosa e que assim o conhecimento humano estaria sendo promovido, estaria sendo desenvolvido. Infelizmente essa não é a realidade de uma boa parte do ambiente acadêmico que nós vemos hoje em dia. Existe uma prevalência de uma certa cosmovisão, uma maneira de enxergar a realidade que pretende suprimir todas as outras perspectivas. E isso é algo tão sério em nossa época de nós pensarmos que existem muitos educadores que não se sentem vocacionados para despertar o conhecimento e a busca pela verdade, pelo conhecimento científico, mas que se veem como doutrinadores, que devem levar todos os seus alunos a se conformar com uma ideologia, com uma forma de perceber a realidade. Essa é uma realidade que permeia uma boa parte da academia em nosso país e também em muitos outros lugares. E o fato é que por causa desse tipo de atitude, muitos que entram na universidade e que têm a sua fé, têm a sua tradição, têm os seus credos, acabam se vendo num contexto de perseguição, de constrangimento, de humilhação. E isso é algo muito triste, porque muitos desses jovens estão buscando a oportunidade de crescer profissionalmente, serem inseridos no mercado de trabalho e, de repente, descobrem que estão numa guerra e que, se não estiverem atentos, podem sucumbir diante da pressão que muitos educadores fazem sobre as suas consciências. E realmente isso é uma coisa inquietante, inclusive algumas pesquisas mostram que o número bastante expressivo de jovens que vêm das igrejas cristãs acabam deixando a fé e a igreja depois que ingressam na universidade. E essa é uma questão que nós precisamos refletir com cuidado, porque, depois de tudo, entra um aspecto bastante importante. Isso é, eu creio que nós temos o direito, a oportunidade de cultivar a nossa fé e, ao mesmo tempo, sim, cultivar a vida intelectual, a busca por mais conhecimento. Mas eu não creio que a escola ou a academia deva se tornar centros de doutrinação. Inclusive, eu me lembro de um professor que me disse que a alegria dele era tirar essa muleta dos fracos. Para ele, a fé é a muleta dos fracos. E se coloca no lugar dos pais que sabem que seus filhos estão na universidade e tudo aquilo que eles ensinaram desde a infância acaba se perdendo por causa desse tipo de influência que nós vemos em nossos dias. E é por isso que hoje eu gostaria de refletir, ainda que brevemente, sobre como lidar com essa questão, como enfrentar esse desafio, como manter firme a fé no contexto acadêmico. E eu gostaria de ler um texto que está na carta de Paulo aos Romanos, muito conhecido, que diz, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós partimos do pressuposto de que Deus é real, Deus é vivo, Deus é verdadeiro, Ele nos criou para termos um relacionamento com Ele. Nós cremos que Deus, de fato, deseja que experimentemos a sua vontade, que esta experiência da vontade é algo que traz verdadeira alegria, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes Deus sim quer que nós estejamos nos mais diversos ambientes, também dando testemunho da sua verdade, testemunho da verdade do Evangelho. Eu creio que nesse texto aqui nós temos alguns princípios que podem nos ajudar a pensar sobre como permanecer firmes nesse ambiente tantas vezes hostil. E a primeira questão, a mais importante, é nós reconhecermos que a vontade de Deus é boa, que vale a pena buscar a vontade de Deus, que vale a pena buscar a presença de Deus, relacionamento vivo com Ele, fortalecer a nossa fé, experimentar mais da sua graça, e eu diria até mesmo de confirmar a nossa fé, as nossas convicções. Eu tenho receio de que às vezes muitos jovens estão na igreja, mas que nunca chegaram a passar por aquela experiência transformadora, radical, de que a Bíblia fala a experiência do novo nascimento. Então, a primeira questão, busque um relacionamento vivo com Deus. Esteja na sua presença, fortaleça a sua fé. Em segundo lugar, dedique-se a Deus. Porque às vezes nós pensamos tanto, a universidade tem tantas atividades, tantas tarefas e tudo mais, mas Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você busca Deus em primeiro lugar, quando você busca a vontade de Deus em primeiro lugar, Deus mesmo ajusta as suas ações para que você possa ter tempo para cumprir com todas as responsabilidades, tirar boas notas, ser um aluno responsável e ser uma testemunha viva onde Deus colocou você. Então, por isso, não se deixe levar pela correria, pelo ativismo, pelo contrário, que você possa cultivar um relacionamento mais profundo com Deus, possa fortalecer a sua fé, possa se dedicar a Deus e dizer, Deus, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Eu quero que através da minha vida, muitos desses meus colegas também possam conhecer e experimentar o teu amor. Uma questão importante é que nós não podemos aceitar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. E como nós já vimos, especialmente na academia, existe um número imenso de pessoas que declarou guerra à fé judaico-cristã e que o objetivo deles é usar todos os meios possíveis para que você deixe de ser cristão, para que você possa se tornar um materialista, especialmente de uma linha ideológica específica. Esse é o objetivo. E daí a importância, então, de nós compreendermos que na academia existem muitas coisas boas, existem ideias e conceitos e verdades que podem ser compreendidos e aprendidos, mas, ao mesmo tempo, também nós temos que ter um senso crítico. E nós não devemos nos conformar quando, por exemplo, nossos professores começam a propor a ideia de que a gente não deve buscar integridade ou moralidade ou pureza ou valorizar a nossa família, valorizar a vida. Infelizmente, hoje nós vemos muitas pessoas que estão atacando diretamente alguns dos nossos princípios fundamentais. da importância de você saber dizer não. Mas, para isso, é importante que você conheça, é importante que você se prepare, é importante que você saiba por que as pessoas dizem, qual é a história do pensamento, qual é a história da civilização, como é que esses pensamentos chegaram até onde estão, quais são os seus argumentos. Tudo isso é importante porque nós não podemos criticar aquilo que nós não sabemos. E é por isso que a vontade de Deus é que a gente possa dedicar tempo e atenção para compreender o mundo em que nós vivemos e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de ter o senso crítico e dizer não àquilo que Deus diz não. E, finalmente, é muito importante que a gente dedique a mente e o entendimento para a glória de Deus. Deus nos criou a sua imagem e a semelhança, Deus tem todo o conhecimento e toda a sabedoria, por isso nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser, amar a Deus com todo o nosso entendimento. Deus não é glorificado pela preguiça intelectual, Deus não é glorificado quando nós aceitamos as mesmas verdades e aceitamos conceitos superficiais. Deus é glorificado quando nós usamos as faculdades que Ele nos deu para compreender a realidade, compreender a sua vontade e, a partir daí, experimentar de uma forma muito mais plena esta realidade do grande plano de Deus. Por isso, renove a sua mente. Isso significa meditação nas Escrituras, significa boas leituras, significa saber analisar as coisas para que as verdades de Deus sejam tão assimiladas somente no seu coração, que possam produzir em você reações naturais que são fruto da sua convicção. Por isso, guarde o seu coração, não permita que conceitos outros que nos distanciam de Deus ocupem espaço, pelo contrário, que a sua mente seja renovada, que o seu coração seja fortalecido. E, através disso, Deus vai usar a sua vida para que muitos desses jovens que estão tão distantes de Deus possam ter uma experiência pessoal com Jesus e possam experimentar a realidade da fé. Que nós possamos ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, que possamos ser sal da terra e luz do mundo num ambiente acadêmico. E, agora, vamos lá, vamos lá. Obrigado.